E aí pessoal, aqui é o Hugo e eu vou aqui com o meu primeiro e único vídeo de Killman. O jogo tá na Steam, se eu não me engano tá por 10 dólares. Eu vou jogar só uma partida aqui pra mostrar como joga. Eu não sou muito bom, mas dá pro gasto e vamos ver como eu vou me sair. O jogo tem uma mecânica simples, há 3 modos de jogo, eu não sei como todas funcionam, até agora essa joga é essa, esse modo de jogo. Eu sei que meu objetivo é ficar botando carinha nos lugares pra matar o carinha daqui, o vermelho. E eu vou mandando meu personagem pra vários lugares, mandando bonequinhos meus pra ir pra vários lugares. Mas ele vai ter os dele, eu vou ter os meus e eu acho que fiz um erro botando um que é muito caro, direto. Deve ter botado os carinhas de pistola, como ele tá fazendo e ele botou em cima de mim. Então eu muito provavelmente estou ferrado. Vou ter que conseguir matar os carinhas dele, eu duvido que eu vá conseguir. Foca nesse daqui meu filho. Eu estou muito ferrado, eu acho que eu irei reiniciar essa partida. É, eu não vou precisar reiniciar a partida. Por pouco, eu perdi uma vida, mas... Eu acho que com o tempo eu vou melhorar, estou torçando pra isso. Todos vocês estão, não estão? Bem, eu tenho que matar o máximo de bichinho dele, eu teoricamente, eu quero, eu tenho que ganhar mais dinheiro, senão não vai adiantar nada. Eu já vou mandar matar esses carinhas, assim que possível. Se você tiver range, sim, você tem range, você tem vantagem, relaxa. Tem esses outros de na pistola, esses outros de na pistola eu vou matando com mortar. O bom do mortar é que ele tem range. Eu tenho que aproveitar isso dele. Você dá pra matar, se dá pra matar, eu tenho que matar o máximo do corpo dela. Se eu tiver a vantagem de dominar essa região, no meu canto, minha linha, eu vou dominando aos poucos e avançando pro território dele. No início você vai botando só atirador pistola, eu vou já ser louco e invadir o território, entre aspas, invadir o território dele. Afinal de contas, eu acabei de ver que tem esse carinha aqui, você, pra que mude, né, pra cá e continuar atirando. Agora, ver quem foi o primeiro a atirar. Agora, eu vou precisar de um pouquinho, de ter um pouquinho de ajuda. Os dois morreram, infelizmente. Eu vou mandar outro meu pra cá. Ele tá mandando o meu dele pra cá, mas eu acho que você vai segurar facinho, porque eu tenho. Os que eu perdi, eu já vou recolocar. Sim, eu tô avançando bem na base dele, vou ter bastante flint. Se eu tiver um pistoleiro, eu quero que ele venha aqui pra frente. O jogo, pode-se dizer que é estratégia, mas eu diria que também vem um pouco com sorte e dificuldade, e também depende muito da dificuldade que a máquina tá. Eu até agora não consegui jogar muito bem sem ser no easy. Tudo que você tá, que vocês viram que eu tô fazendo, eu tô usando só o teu esquerdo. E eu já vou pôr um doutor aqui na frente. Vou mandar um carinha desse. Não, vou acumular dinheiro pra fazer algo como o sniper. O sniper é muito bom. Eu só tô esperando mais uma leva de inimigos aparecerem. O jogo vai demorar. Eu, de certa forma, tô ganhando, mas tô perdendo, por causa que ele tem mais coração do que eu. Essa wave tá quase acabando. Tem dois carinhas meus chegando, só precisa alcançar. Aí vai vir uma nova wave. Eu pensei que eu tinha feito uma bobagem no início, mas acabou que eu recuperei. Então, não tem mais o que falar. Perdi o assunto. Eu, se amende, acho que esses caras grandes deviam valer mais. Tirar mais vida. Não são mais lentos. Tá legal também ter mais vida, mas são mais lentos. E só pelo fato de ser mais lentos já atrapalha muito. Como tá o bichinho dele. O bichinho dele morreu. Próximo dele que atira. Cadê o próximo dele que atira? Não tem próximo. Isso aqui faz o que? Eu acho que se eu não vamos lá, eu não tenho mais ideia do que isso faz. Eu quero que os meus carinhas cheguem lá. Quando eles chegarem, eu vou ganhar ponto. E ponto. Não tenho o que mais ganhar. O que isso faz? Muito interessante. Acho que eu gostei. Qual a diferença de relevo? Acho que se tiver aqui... Não. Deve ser para outros mapas. Não existe só esse mapa, não. Tem muito mais mapas para se jogar. A visão se muda com as setinhas do mouse. Do mouse não, do teclado. E eu só tenho que esperar o suficiente para botar o seed ou o sniper. Conseguir chegar com um. A única coisa que eu acho que esse jogo deveria ter é uma forma de avançar o tempo. Porque eu tenho soldados que vão atacar a base dele e que ainda estão para chegar. Uma, um, dois, três, quatro. Na próxima level eu devo ganhar. O bom também desse tempo, que pelo menos eles deixam, é que você pode pôr tropa, espalhar tropa, colocar tropa. Mas eu não faço isso. Os que ele coloca... Os que ele coloca... Os que ele coloca... Os soldados que ele coloca... Acabam... Já me ajudando a... Quer dizer, os soldados que ele bota, já mato. Então eu não preciso. O que isso faz? Pode ferir. Ah, então assim que se acelere o tempo. Interessante. Eu vou deixar o tempo bem rápido que eu consigo matar os bichinhos. Ah, o lazarento. Eu acho que eu vou pôr um desses aqui na frente. Ah, o lazarento. De novo, pegou meu posto. Isso aqui é o quê? Um carro de pistola. Eu vou pensar que você venha pra cá e torço pra que você tenha range. Sim, você tem range. Então mata aí. O que que tá acontecendo? Ah, eu acho que eu tô atacando. Só que aí tem a relação... A questão da altura. Então eu tô começando a entender os princípios desse jogo. Como vocês podem matar. Plays are gone. Interessante. Agora eu quero que você venha pra cá. Não, eu quero que a carinha da pistola vá pra frente. Então volta. A carinha da pistola vá pra frente. E quando você tiver alcance, você é o quê? Você é um... Bom, então... Eu acabei vencendo. Se vocês quiserem mais vídeos de Cube Man, é só pedir. Vou fazer tranquilamente. Eu fui com a Magna no Easy. Se vocês pedirem outro, eu vou aumentar o nível. E esse vídeo vai ficar por aqui. Até a próxima.